Muito bem, sucesso absoluto que eu não tava vendo. Família total. Você vem pra cá, você sente em família. Põe aqui no chão. Põe no chão, por favor, esse tapete maravilhoso, sensacional. Esse aqui é pra você. Esse é pra você pisar. Pisei. Gabê Garmicir iraniano, primeira linha. Essa liquidação tá demais. Repeat, please. Garmicir, Gabê iraniano de primeira linha. Olha aqui. Sensacional. Fio, 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 fio. É família. É família. Isso aqui cabe a família inteira. Eu, você, todo mundo. Todo mundo. Coisa linda. Vem comigo, Brasília, passa no chão. Passa no chão. Tapete se vê no chão, Língu. Vai mostrando os tapetes. Vai, corre, corre o que eu vou falar. Nessa operação Casa Nova Fortaleza, tudo o que você tá vendo de novidade aqui. 50? Até 50% de desconto. Loucura. Esse aqui, Nepal, Gabê, Índia Natura, exclusividade Casa Fortaleza. Pra mim, Brasília, pra finalizar. Aqui, por favor. 50% de desconto. De mil, de mil, por 4,99 o metro quadrado. Gostei disso. Tá uma loucura. De mil. Por 4,99. Um metro quadrado. Um metro quadrado em quatro no cartão. Fazendo qualquer coisa pra vender. Qualquer coisa. Então, tira, 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 tira. É nós, é família. Tira, por favor. É família. Fazendo qualquer coisa pra vender. Vem correndo pra cá. É Casa Fortaleza esperando você. Não perca tempo, não. Uma loucura total, sensacional. Família. Ficou bonito, hein? Deixa eu ver. Ficou muito bem. Essa é a maior equipe. Ficou bonito, ó? Olha que loucura. Então tá bom. Vem. 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 Vem.